Se o Santos não contrata, as atenções devem ser voltadas para o time sub-20. Tem peças importantes por ali, essas e outras após a nossa vinheta. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, pague bet, acertou, tá pago. Fala galera, fantástica, uma ótima noite a todos vocês. Eu sou o Vanderlei Corrêa, jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube. Tô aqui pra falar de Santos com vocês, porque aqui se fala de Santos, tá tudo bem? Deixa eu fechar aqui o nosso zap zap, senão vai ficar fazendo esse barulinho chato aqui. O negócio é o seguinte, pagbet.com, daqui a pouco tem jogo da Copa do Brasil, dá tempo de fazer suas apostas ainda, hein? Fiquem atentos, pagbet.com, na primeira mensagem aqui fixada, tem o link, você vai lá, cria sua conta, cria sua conta rapidinho, coloca o Vanderlei e já aposta no jogo, se vai acontecer hoje, quem sabe você não ganha uma graninha aí com esses jogos de hoje. Olha só, tá difícil o Santos contratar, né cara? Tá difícil, é, putz, você não tem grana, já gravei um vídeo falando sobre isso hoje, falando aí sobre a entrevista do Walter Schalke, da falta de dinheiro que o Santos tá, né? Pra contratar tem que pegar jogador em final de contrato, por empréstimo, aquela coisa e tal, isso é difícil. Aí só vem aquele jogador, mais ou menos, mais ou menos, que chega pro Santos Futebol Clube. E aí a gente tem que recorrer, o torcedor Santista sabe muito bem disso, a gente tem que recorrer à nossa velha e conhecida base, né? Essa base que já salvou o Santos tantas e tantas vezes, né? Meninos da Vila 1, Meninos da Vila 2, e vai, 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 sempre revelando algum jogador, sempre dando oportunidade pra algum jogador, e ele sobe ali e tem a oportunidade de jogar mesmo. Por que eu tô falando tudo isso aqui? No domingo, aliás, eu nem comentei a respeito, né? Mas no domingo o Santos jogou contra o Corinthians no Sub-20, no Campeonato Brasileiro, e meter a mão no Santos lá na Fazendinha, lá no Marquinhos São Jorge. O Santos teve um gol mal anulado do Leandrinho, um impedimento errado completamente, né? Um gol do Santos, o Santos tava jogando bem, segundo tempo. Aí não deu, aí o Santos pressionou, pressionou no contra-ataque, o Corinthians... O Santos perdeu um zagueiro, foi expulso, e depois o Corinthians acabou fazendo 1x0 e ganhou o jogo. Mas tudo bem. Teve a estreia do Miguel Anjan III, é um boliviano, 18 anos, assinou o contrato com o Santos, já está atuando aí, atuou pelo Sub-20, um pouco tímido ali e tal, mas é um jogador que você vê que tem um toque refinado na bola. Vai ser um crack? Cara, não sei, torço muito. Mas a gente, ele é um jogador diferenciado. Você vê que ele é, né? Tem lampejos, assim, de jogador que manja de futebol. Vira e mexe, ele é convocado pra seleção boliviana. E hoje, teve um jogo do Santos contra a Ferroviária pelo Campeonato Paulista Sub-20. E ele entrou também. Entrou, deu assistente, o Santos venceu a Ferroviária por 2x1. O David abriu o placar, depois o time da Ferroviária empatou, e o Ivonei. Ivonei, que já esteve no time de cima, voltou pro time do Sub-20, fez um golaço. E o Santos venceu. O Santos venceu, nesses Paulistas Sub-20 aí, a equipe da Ferroviária pelo placar de 2x1. O Terceiros, muitos chamam ele de Miguelito, mas parece que ele não gosta muito de Miguelito, não. O Miguel, o Terceiros jogou muito bem, mais pela direita ali, dando assistência, apoiando. Enfim, é um jogador inteligente, né? É um jogador inteligente e muito bem na assistência. Ele é um jogador que, assim, dá pra ficar atento com ele. Quem sabe, daqui a pouco, num futuro bem breve, próximo aí, ele não possa reforçar esse time do Santos aí. O Ivonei, por exemplo, vem jogando bem, né? E outros jogadores que estavam no Sub-20 já estão com o time de cima. Por exemplo, o Jair, que já tá treinando com o time de cima. Então, meu amigo, não tem pra onde correr. Não tem dinheiro, vamos recorrer à base. Agora, tem que tomar muito cuidado e não pular etapas. Porque tem jogadores que ainda não estão prontos. Por exemplo, às vezes você sobe jogadores, né? Que não estão prontos. Sobe pelo simples fato de, ah, eu sou o pai da criança, eu subi. Por exemplo, o Ângelo. Em 2020, quando o Cuca subiu o Ângelo. Um jogo contra o Fluminense lá. O Santos na Libertadores e tal. Colocou um menino de 16 anos, 15 anos. Não estava pronto. Não estava pronto. Pulou etapas. E aí, o que acontece? Você tem que regredir. Tanto que até hoje, você vê que ainda não tá, ainda não... Ele não consegue se firmar na titularidade ainda. Toma muitas decisões, mas é o menino. Então, tem que tomar muito cuidado. O torcedor tem que ter essas... Tem que conter um pouco essas... Não é todo menino que vai chegar, que vai sair da base, que vai explodir. Não é todo. Aqueles que não vão. Vão ser jogadores medianos. Tinha tantos aí que sobem, faz um, dois jogos bons e depois acaba. Taílson, por exemplo. Um jogador que surgiu em 2019. Com o Sampaoli. Fez gol de vitória importante contra o Vasco lá. E depois acabou. Acabou. Já teve oportunidade, mas ele ainda não consegue se firmar. Será que ele não foi supervalorizado? Naquele momento ele funcionou, mas depois não funcionou mais. E aí você tem que rodar. Tem que botar pra rodar. Pirani, por exemplo, tá emprestado. Pro Cuiabá. E tantos e tantos outros jogadores do Santos. Que às vezes você vê jogando ali na base. Na base é uma coisa. No sub-17 e no sub-20. A hora que vai pro time de cima. Quando ele é diferenciado. Você já percebe logo. O caso do Rodrigo, do Neymar, do Robinho, do Diego, do Ganso, daqueles outros tal. Mas são jogadores que subiram no momento já. Já eram diferenciados. Chegaram e fizeram a diferença. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas acreditar e ter esperança que na nossa base vai sair as soluções do Santos. É o que tem pro momento. Tem pra onde correr. E o Santos sempre saiu dessas piramidas, dessas pindaivas, dessas coisas e tal. Com meninos da base. Agora, pra ter um menino da base funcionando no time de cima. O time tem que estar mais ou menos equilibrado ali dentro de campo. Jogadores mais caçudos. Esse time tem que ter um conjunto. Tem que ter um esquema de jogo. Uma visão de jogo. E aí é torcer muito pra que o Liska consiga fazer isso com esse time do Santos. Qualquer menino, seja o Ângelo, seja o Miguel Lanzo III, seja o Ivone, que volte pro time de cima. E tantos outros aí. O Balão, o Ed Carlos. Que subam e encontrem um time com uma identidade tática. Porque aí fica mais fácil você encaixar esse menino que tá subindo. Ele não vai chegar e ter que ficar descobrindo a pólvora ali. E essa é a grande verdade. O Santos... Por que esses meninos que vêm subindo ultimamente aí? Porque o Santos não tem um esquema. O Santos não tem uma identidade. É um bumbo meu boi. É um desespero danado. Então é até suicida. Você ficar subindo meninos assim a torta direita pra resolver. Igual foi feito aí nesse final de semana. Né? Agora nós temos dois zagueiros. Porque extrema necessidade. Era o momento do Jair. No meu ponto de vista, não. Mas não tem outro. Então vai subir. Mas muito... Muita cautela. Muita calma com esses jogadores que estão subindo. Não podemos jogar a responsabilidade e daqui a pouco falar que o cara não presta. Aconteceu isso com o Wagner Palha. O Thiago Vichos Balieiro. Né? E tantos outros jogadores aí. Que às vezes você pensa que ele vai expul... E não vai. E não vai. E aí é muito porque o time às vezes não tem uma consistência tática. Não tem uma consistência. Não tem uma identidade. Não tem nada. E esse menino chega lá. Ele fica perdido. É mais um perdido no meio dos outros lá. Então... Muita calma. Mas acreditar sempre que a nossa base pode sim solucionar muitos problemas do Santos Futebol Clube. Torcendo muito pra esse trabalho do Lisca dar certo. Pra que ele encontre uma identidade. Ele tá fazendo um... Rebubu danado no Santos lá. Marcelo Fernandes hoje foi demitido. Né? Não sei se era ele todo o problema do Santos. Se for, vamos ver. Né? Acho que... É... Repito. Eu não conheço. Não tenho nenhuma informação. Eu vejo só muita boato. Muito boato a respeito dele. Mas acho que... Não sei se ele era o problema do Santos. Vamos ver. Vamos aguardar. Enfim. Eu sei que não quiseram pagar pra ver. E se o Lisca já tinha dado uma entrevista falando que cada caso era um caso. Um caso de comissão técnica permanente. Esse acho que era um caso. Ele acabou resolvendo logo isso aí. Pra cima dele, Santos, eu volto nesta quinta-feira com mais notícias do Santos. Acreditar sempre na nossa base, gente. Vamos que vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau.